Ontem eu passei um vídeo reagindo ao youtuber, né, jogando StumbleGuys e tudo mais Velho, os comentários flodaram O youtuber Cortex, Cortex, não sei como que menciona E basicamente, mano, eu tô aqui hoje pra reagir às melhores jogadas desse youtuber Dá muito like nesse vídeo, tô muito curioso pra ver se ele é tudo isso, mano Porque, meu Deus, todo mundo comentou o nome dele Então dá muito like, comenta aí, cara, que youtuber vocês querem que a gente reaja aqui de StumbleGuys também Que eu tô me divertindo bastante, eu acho isso muito legal E o bom é que só da gente vendo, a gente aprende, né Então eu tô até melhorando minhas habilidades no StumbleGuys Deixe seu like, chegue de enrolação, vamos reagir, então Cortex, Cortex, o que seja que for Let's go, let's move, os créditos do vídeo tá na descrição Ó os haters comentando aqui, galera Tu tá ligado que só ganhou por causa do soco O cara precisa gastar pra ganhar Não troca sem soco, kkkkk Só ganha dando soco e o pior que tá fácil, no emulador só aperta uma tecla Mano, independente do jogo, né, cara Sempre tem os mimizento, cara, sempre Vamos lá ver o cara jogar Eu vou tirar essa música, galera, porque se bobear vai dar, tipo, copyright e tudo mais Mas vamos lá, olha o Cortex FF Ele era do Free Fire, ele? FF, né, não sei o que e tudo mais Deve ser Free Fire, com certeza Olha, que isso? O cara vai... Mano O cara vai... Mano, o cara... sei lá, véi Que que é isso, véi? Que isso? Olha o jeito... Mano What, bro? Que isso, véi? Que... Que é isso? O cara... Mano, eu nem vi Eu nem vi Olha isso Nossa, o cara... Nossa, ele é muito bom Ele é muito bom, véi Caraca, eu queria botar esse cara também Eu quero jogar com todo mundo, véi Todo mundo me carrega nesse jogo, véi Olha isso, mano Ó Caraca Empurrou Deu um soco no maluco Que isso? Você deu um botadão no cara, véi Olha lá Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Ah, mandando o coraçãozinho Tentando abraçar o maluco ali e tudo mais Mano, que da hora, véi É muito divertido esse tabogás Nossa, mentira Ele vai trollar o cara Ele vai jogar o cara pra fora Uh, quase Ele quer... Mano, ele quer muito jogar o cara pra fora Que legal Eu queria muito ter esse soquinho e o abraço Alguém sabe como que faz isso, cara? Eu queria muito mesmo De verdade, galera Eu sou... Eu sou ansioso Eu queria muito Eu quero... Eu entro nos jogos e já começo a gastar dinheiro Isso é muito louco, cara Olha isso, véi Tem como dar soco Eu queria dar soco nos outros E essa skin dele aí é uma skin especial, né? É uma skin super top Da balada Olha isso, mano Ele joga muito bem Esses caras jogam tudo assim É tranquilíssimo, my brother Ó, deu um murrão no maluco Boa O outro tentando abraçar ali Ele já vai vir no maluquete Ó, se os caras ficarem na bordinha É só ele dar um botadão no maluco ali Que o cara voa, véi Ela mandou emojizinho O maluco tá sobrevivendo Tá sobreviventinho Ele vai dar um murro Ele vai dar um murro Ele vai dar um botadão Tô sentindo que ele vai dar um botadão na cara do maluco Não deu Tá, olha o outro aí Olha o outro aí, ó Vai dar um botadão É só uma vez que pode usar um botadão? Como que funciona? É infinito? Eu não sei Eu não tenho Ih, vai explodir essa bomba aí? Não, não explode não Boa Oh Caraca Quase, véi Quase Vamos ligar o som aqui, né? Olha lá Olha lá Oh Caiu 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 Foi os dois ali, véi Caraca Que dó, véi Olha lá Ó Olha o jeito que o cara joga, véi Caraca Qualificado do 0 barra 1 Nossa O cara tá muito na frente dele Meu Deus Ó, ganhou Caraca Que da hora, galera Mano, muito bom Muito bom Ele joga muito bem esse cara, na moral Tira o chapéu pra ele Ó Que da hora, véi Ó Laserzinho Laserzinho Vamos ver Ele deu um soco no cara Olha isso, véi Eu quero muito Ah, eu quero Como que faz isso? Ó, ó Escorregou Deu um murrão no maluco Como que faz isso, cara? Eu quero dar soco nos outros Ah, véi Toma Nossa, tomou da estrutura E tomou dele também, né? Que isso Olha Que da hora, véi Esse jogo é muito bom, véi Eu vou começar a me aperfeiçoar mais No Stumble Guys, galera Juro pra vocês, véi Juro pra vocês Eu vou ser um zica do pântano Nesse jogo aqui Eu vou ser um Ah, um monstro Olha isso Ó Eu quero muito esse soco, cara Vai ser muito divertido Dar um murro na cara dos outros Oh Abraçou o maluco Ah, levou ele, olha lá Deu um ímã pro cara Tudo mais Ah, não Ele ganhou What? Olha lá Ó, vamos ver Tô bocasinho Ó Ó Ó Ó Ó Ixi Ixi Vai pela bordinha Ó Ele tá falando que dá pra recuperar Um já caiu ali Já foi de base Bora Vai lá, mano Caraca, esse maluco joga muito bem, pessoal Olha isso Ele joga calmo Tipo, da hora Tranquilhíssimo Ó Ixi Moscou Será que ele ganha? Caraca Só se o maluco Só se o maluco bateu Boa Bora 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 Nossa Ganhou Caraca Ele é muito cagado Ele é muito cagado Que isso Que isso Olha lá Evite os lasers Vamos ver Caraca Sem soco Sem agarrão Vamos ver Olha lá Olha lá O maluco tentando agarrar ele Falou, amigão Vai embora Vai embora Vai embora Tomou um abraço E foi embora Ganhou What? Não vai burla Deixa eu ver O que é burla? Comenta aí pra mim O que é burla? O que é burla, galera? É um bug? O que é burla? Sei lá Olha lá Ó Olha que da hora Ó Ó Ó Ó Caraca Várias estratégias O mapa é muito aberto Caraca Que isso O cara joga muito bem Se vocês querem uma parte 2 Reagindo a ele Dá o like Que eu trago aqui Numa boa Galera Juro pra vocês Eu curti muito o vídeo dele Muito legal Olha isso Ó Olha que loucura Ó Mentira Ó Ganhou Caraca Uma burla é o que? Seria sei lá Uma Seria tipo Uma tática? Tipo Um bug? Uma jogada? Não sei Sei lá Cuidado Seria sorte Para chorões Quer dizer Para ter Espegadadores Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O meninão Lá vai o meninão Tomou um murrão Galera Eu vou tirar a música Porque dá copyright Tá mano E aí é complicado Cara É complicado Desculpa Tá Mas aí Ferro Youtube Tudo mais É ligado Como que é o bagulho Né meu amigo Bom Olha isso Qualificado Boa Lá vai Deu outro murrão ali Caraca O maluco joga muito bem Mano Muito bom O rei de soquinho Esse maluco é o rei de soco Mas na moral Não Não tira a razão dele Se eu tiver esse soco Eu ia dar botadão em todo mundo Cara É muito útil Velho Olha aí Caraca Olha isso Mano É muito legal Como que eu consigo isso Tem como eu conseguir Galera Eu compro Mano Onde que compra esse soco É muito legal Olha Mano É muito bom Cara É muito bom mesmo Esse soco Pessoal Sério mesmo Cara Ó Seguinte Se vocês quiserem uma parte 2 Comenta aí Dá o like Tá É muito importante Tô pensando em fazer uma parte 2 E a gente No Cortex Cortex Não sei como é Seu nome dele Cara Mas é isso cara Dá muito like Tamo junto Valeu Falou Cara Amei as jogadas dele Muito fera Muito top Posso estar trazendo aqui novamente a parte 2 Depende do like de vocês Valeu E comenta aí youtubers Pra gente reagir e tudo mais E aprender a jogar junto Mec O Buddy O muito Tchau 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 Obrigado.